Nova galinha de Culeiro aí, galinha feita aí pro meu amigo Thiago Lomba, Lomba Gaiolas, galinha de Culeiro, Ebono com Pau Brasil, filetado aí, show de bola. Ebono com Pau Brasil, show de bola de gaiola luxo, gradezinha de baixo sal, gradezinha, toda no imãzinho, tem um imãzinho ali embaixo, fixa melhor, show de bola, Detalhe do puleiro aí Do olhinho aqui de cima Show de bola Show de bola